Por que será que tudo aquilo que eu quero, que eu quero muito, eu não consigo? Parece que a coisa vai pra trás, a coisa dá errado, se degringola tudo, ladeira abaixo, caga tudo. Por que, Fernanda? Qual que é o segredo por trás disso? Duas coisas. A primeira é a que eu vou dizer que é 50% 50%, tá? Os 50%, os primeiros 50% são escolhas erradas que você faz. Você acha que você tá fazendo escolha certa, tá fazendo escolha errada. Se você analisar com muita calma, com uma lente de aumento, aliás, como a gente mente pra gente, né? A gente inventa coisa na cabeça pra querer certas coisas. Vou dar um exemplo. Você vai sem graça com aquele estrupício. Era um estrupício. Desde o começo você sabia, já deixou claro, de cara. Mas a gente tira, né? Ah, não, ele é uma graça. Eu que estou me auto-sabotando, entendeu? A minha visão tá defeituosa. Aí você vai em frente. Insiste naquilo, insiste naquilo, insiste naquilo. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Insiste, insiste. Faz uma cuba, é vela preta, faz de santo e Fernando, tem WhatsApp, consultoria. E eu vou, compro o livro. Vai, e vou, e vou, e vou. Até a hora que você vir um bagaço. Até que chega o momento que você tá assim, um tapetinho pro outro pisar. Você tá acabada, você tá arrasada, você tá triste. Você tá com a tua autoestima na lama. Dignidade você já não tem mais, você não sabe nem o que que é isso. Aí que você vai acordar que você fez uma coisa errada. Se não bastasse, você sai dessa relação e você arruma outro trupício. Casado? Casado. Mas Fernanda, ele é tão assim sensível. Ele é terno, sabe? Ele é amoroso, ele é delicado. Sabe, ele é uma pessoa assim, uma ternurinha. Porque ele tá preocupado agora com o bebê dele de dois meses que nasceu. Mas, oi? Ele é fofo, ele é amorzinho, ele é ternurinha e ele é casado. Tá tendo caso com você e tá preocupado com o bebê de dois meses dele? Você não tá percebendo o que que tá acontecendo? Ele é tão amoroso, ele é tão preocupado, Que largou a esposa em casa recém-parida, Em pleno puerpério, com o bebê de dois meses, Pra putanhar na rua? Não. Escolhas erradas. A gente faz escolhas erradas. É que a gente não aceita. Então, a gente não para pra analisar. Então, claro que você não vai conseguir aquilo que você quer na tua cabeça. Como? Uma escolha errada, numa situação completamente errada, Com um homem completamente errado, Como é que você acha que você vai colher alguma coisa boa ali? Não. Você vai se frustrar, com certeza. E os outros 50%? Tudo aquilo que a gente quer muito, 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 Vem carregado de uma expectativa gigante. E essa expectativa gigante tem um outro nome, Chamado cadastro. A gente vem com uma série de inseguranças, medos, A gente não acredita que aquilo seja pra gente, Que aquilo é muito pra gente, Que aquilo é muito difícil. A gente vem carregado de crenças bloqueadoras. Por isso, toda vez que você quer alguma coisa, Eu acho que você tem que se colocar no corredor que eu falo, né? Ou seja, você tem que ir ao encontro daquilo que você quer, Se comportando como se você já tivesse aquilo. Fingindo feito uma boba com mão de foca? Não. Por exemplo, se eu quero um cargo X numa empresa tal, Eu tenho que pensar, Bom, o que eu preciso ter? Que qualidades eu preciso ter? Que conhecimentos, que experiências eu preciso ter para estar naquele cargo? Ah, eu preciso ter inglês fluente, Eu tenho que falar espanhol, eu tenho curso de XPTO, Eu tenho que ter experiência, Eu tenho que ter traquejo numa reunião, Eu preciso aprender a fazer uma apresentação, Eu tenho que perder a batimidez para falar em público, Então, eu vou procurar cursos de oratório, Eu vou fazer cursos de inglês, de conversação, Curso de espanhol, vou fazer cursos na minha área, Eu vou procurar ao máximo desenvolver, Para eu poder ter experiência de campo, Para eu poder estar ali no mesmo nível daquele cargo. Então, automaticamente, na hora que você se coloca nesse corredor, Você começa a ir ao encontro daquilo que você quer, Promovendo ações para isso, Automaticamente, o universo orquestra os acontecimentos, Inclusive, cargos, né? Ocupações, que você possa ir, Justamente porque você já tem essas atribuições, Essas qualidades. E isso, na verdade, te ajuda, né? O fato de você adotar essas ações, Te ajudam a você acreditar, né? No teu consciente, acreditar que aquilo é bem possível de acontecer. E você pode, sim, ter aquilo que você quer, Que você tem condições, Que você tem competência para isso, Que você tem capacidade para isso, A autoestima começa a aumentar, Você começa a vislumbrar um futuro Que, a princípio, parecia ser muito distante. E isso você pode aplicar a tudo na sua vida. No curso Rica Vírus, eu falo sobre isso, Ajuda você a encontrar, inclusive, os seus bloqueios, Porque isso é fundamental, A gente saber onde estão os nossos bloqueios, né? Eu, se você olha para mim, você pensa, Pena, não tem bloqueio nenhum. Lógico que eu tenho. Tenho vários bloqueios, tenho medo, Tenho insegurança, Porque eu sou uma visual como vocês. Tá? Eu tenho uma franga bem ativa, hipocondríaca aqui. Então, é uma coisa que eu também trabalho em mim. Eu estou sempre... Às vezes tem coisa que eu acho que eu já destrinchei completamente, né? De uma hora para outra, aparece um... Eu falo, Gente, eu tenho isso. Eu tenho esse bloqueio. Meu Deus do céu, eu estou fazendo isso comigo. Eu tomo cada susto. No começo da minha transformação, Quando eu comecei a estudar isso, Eu tomava cada susto. Que eu ficava, Eu ia dar na minha cara. Hoje não, eu sou todo um beijinho. Mas antes, Eu tinha um dar na minha cara, Bater cabeça na parede. Eu falava, Não é possível que eu fiz isso comigo. E a gente faz. Então, é um trabalho constante. E a gente tem que fazer com a gente. Tá bom? Um beijo. Um beijo. Um beijo. Amém.